Suponhamos que temos duas retas aqui. Chamemos esta reta a reta AB. Os pontos A e B pertencem a esta reta. Imaginemos que temos outra reta, a que daremos o nome de CD. Vai do ponto C passando pelo ponto D e continua até ao infinito, em ambos os sentidos. Agora, imaginemos que ambas as retas estão no mesmo plano. Neste caso, o plano é o ecrã ou a folha de papel que temos diante de nós e que nunca se interceptam. Estão no mesmo plano e nunca se interceptam. Se ambas as condições se verificarem, se não for a mesma reta, se nunca se interceptarem e estiverem no mesmo plano, podemos dizer que são paralelas. Dizemos que são paralelas. Deslocam-se na mesma direção. Aliás, precisamente na mesma direção. Na perspectiva algébrica, têm o mesmo declive, mas diferentes ordenadas na origem. envolvem pontos diferentes. Se traçássemos um eixo de coordenadas, passariam em pontos diferentes, mas teriam exatamente o mesmo declive. Hoje quero abordar a forma como os ângulos se relacionam entre retas paralelas. Temos aqui estas duas retas paralelas. Podemos dizer que a reta AB é paralela à reta CD. Por vezes, isto surge especificado em desenhos geométricos como este. Põe uma setinha aqui em cima para dizer que estas duas retas são paralelas. Se a seta única já tiver sido usada, é possível que se coloque uma seta dupla para mostrar que esta reta é paralela a esta. Ultrapassada esta questão, quero desenhar uma reta que intercepta estas duas retas paralelas. Aqui temos uma reta que intercepta ambas. Vou desenhá-la um pouco melhor. Aqui está a reta. Vou dar a esta reta o nome. Vou chamar-lhe a reta L. A esta reta, que intercepta ambas as retas paralelas, damos o nome de secante. É uma reta secante que intercepta ambas as retas paralelas. É secante. Quero analisar os ângulos que se formam e como se relacionam. Os ângulos que se formam na interseção entre esta reta secante e as duas retas paralelas. Podemos começar por este ângulo aqui. Chamemos-lhe, se quiséssemos rotulá-lo, seria D, este ponto. Mas vou referir-me a ele como este ângulo. Sabemos que esta amplitude será igual à do ângulo verticalmente oposto. Este ângulo é verticalmente oposto a este. Portanto, as suas amplitudes são iguais. Também sabemos que a amplitude deste ângulo será igual à do ângulo verticalmente oposto, que é o que está do lado oposto na interseção. É igual a este. Por vezes, vemos-los especificados assim, com duas marcas. E também há quem os assinale assim, para mostrar que estes dois têm amplitudes iguais. E estes dois também. Outra coisa que também sabemos é que podemos fazer o mesmo raciocínio aqui em cima. As amplitudes destes dois serão iguais entre si. E as destes dois também serão iguais entre si. São todos ângulos verticalmente opostos. O que é importante é pensar na relação entre este ângulo aqui e este aqui em cima. E se olharmos bem, esta relação é evidente. São ângulos com amplitudes exatamente iguais. Se os medirmos com um transferidor, obtemos precisamente a mesma medida. Desenhei retas paralelas oblíquas, mas se as desenhar na horizontal talvez seja mais evidente. Se assumir que estas duas retas são paralelas e que tem aqui uma secante, isto quererá dizer que este ângulo terá precisamente a mesma amplitude que aquele. Para visualizarem, imaginem que inclinavam esta reta. Parece que é o caso ali. Se a reta tiver esta inclinação, é evidente que isto é igual a isto. E não há maneira de o provar. É daquelas coisas que qualquer matemático dirá que serem intuitivamente óbvias. Ao inclinarmos a reta, estes ângulos serão iguais. Experimentem medi-los com um transferidor. Se puserem um transferidor aqui, um lado do ângulo estaria em zero graus e o outro especificaria este ponto. Se o puserem aqui, acontece exatamente o mesmo. Um lado estaria sobre esta reta paralela e o outro precisamente neste mesmo ponto. Posto isto, sabemos que não só este ângulo é igual a este, mas é também igual a este aqui. E isto significa que também é igual a este ângulo. Então, todos estes ângulos que estão a verde são iguais, têm a mesma amplitude. E seguindo precisamente a mesma lógica, este ângulo medirá exatamente o mesmo que este. E este será igual a este, uma vez que são ângulos opostos, ou são ângulos verticalmente opostos. O que é importante perceber é aquilo que acabámos de mostrar. Os ângulos verticalmente opostos são iguais e os ângulos correspondentes nos mesmos pontos de interseção também são iguais. Esta é uma nova palavra que acabo de introduzir. Este ângulo e este são correspondentes. Representam o canto superior direito deste exemplo e aqui representam também o canto superior direito da interseção. E este é o canto superior esquerdo. Canto superior esquerdo. São sempre iguais. Ângulos correspondentes. E à falta de uma palavra melhor, ficou este nome, que é bastante intuitivo. Além desta, ainda vamos aprender mais nomenclatura. Basicamente, acabámos de provar que este ângulo não é só igual a este, como também é igual a este aqui. E estes dois ângulos, talvez lhe possamos chamar... Vou dar-lhes nomes para que nos entendamos. Vou usar letras minúsculas para designar os ângulos. Chamemos a este A, B, C, ângulo C e D. A estes vou chamar E, F, G e H. Sabemos das propriedades dos ângulos verticalmente opostos que B é igual a C. Mas também sabemos que B é igual a F, uma vez que são ângulos correspondentes. É igual a F e F é igual a G. Então, os ângulos verticalmente opostos são iguais. Os ângulos correspondentes também. Então, sabemos que B é igual a G. Então, podemos dizer que os ângulos alternos internos são iguais. Como podem ver, estão na parte interna da interseção. Estão entre duas retas paralelas, mas em lados opostos da reta secante. Não tem de saber esta asignação complicada. Ângulos alternos internos. Só tem de deduzir isto que acabámos de ver. Os ângulos verticalmente opostos são iguais e os correspondentes também. E é fácil perceber a relação entre os outros ângulos. Sabemos que A será igual a D, que será igual a H, que é igual a E.